A polícia procura o homem que matou um parente após uma discussão na região leste mineira. Um pedaço de madeira foi utilizado durante a ação criminosa que aconteceu em Governador Valadares. A reportagem está aqui, pode balançar. Uma briga em família terminou em morte no bairro Planalto em Governador Valadares. A discussão começou na noite deste domingo. Segundo a polícia militar, após um desentendimento familiar, o autor desfeio pauladas contra a vítima que veio a óbito no local. Aqui no local, as vítimas, tanto a vítima como o autor, constantemente se desentendem, por questões familiares mesmo. Ontem, por volta de 23 horas, começou um novo entendimento envolvendo dois irmãos, se prolongou durante a madrugada. E por volta das 5h20 mais ou menos hoje, o desentendimento se acentuou e veio o autor agredir a vítima com uma paulada na cabeça e a vítima vindo a óbito por volta das 6h, nos momentos, quando o sábado chegou no local e constatou o óbito. A polícia foi acionada e realizou os primeiros trabalhos no local. O corpo foi removido ao IML Instituto Médico Legal de Governador Valadares. As investigações seguem a cargo da polícia civil. O suspeito continua sendo procurado. Até o momento, o autor não tem passagem nenhuma pela polícia, correto? Mas, como você mesmo disse, já foi identificado. Nós estamos em diligência para tentar localizá-lo. Continua com essa pauta aqui no BG. Foi identificado no fim da manhã dessa segunda-feira o corpo da vítima do homicídio registrado no bairro Planalto, em Governador Valadares. Trata-se de Adriano Pereira dos Santos, de 41 anos. É isso que aparece na imagem aí, né? É, fim de semana foi bem violento na nossa região, né, gente? Nosso Deus! Esse é do bairro Planalto, né? É, tá aí.